Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação Denise Pupato e Márcia Correia Amigo ouvinte, o programa Evangelho e Vida de hoje vai abordar o capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, o nosso item é o 7, a paciência. Nós temos o tema, desafios da paciência. Então hoje eu, Denise Pupato e Márcia Correia vamos conversar um pouco a respeito desses desafios. Um tema atual, sempre o Evangelho nos traz um tema muito atual. O Evangelho é nos atualizado sempre, porque todas as colocações ali nós podemos trazer para as nossas vidas de relação. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho, para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem a prova a paciência. Então, nesse trechinho, nós já temos muito conteúdo para conversarmos. Queremos destacar que esse sofrer que aparece aqui não é um sofrimento que nós somos convocados a passar, é que ainda na etapa que nos encontramos, nós estamos ainda infantis, imaturos, nós queremos tudo com muita rapidez. E esse lugar que é fácil de nós encontrarmos, e nós podemos citar um deles, aonde nós somos muito testados na paciência, que é o lar. Existem outros tantos, como o nosso trabalho, a casa espírita, as relações em qualquer outra religião. Nesse momento, nós estamos falando aqui da doutrina espírita e nós pensamos que dentro da casa espírita não possam ocorrer também ocasiões em que nós temos que ser pacientes. Por quê? Porque na relação com o outro, nós sempre achamos que temos que ser pacientes. Será que nós já paramos para pensar quantas vezes o outro teve que ser paciente para conosco? Será que nós já paramos para pensar quantas vezes, dentro do nosso lar, nós tentamos levar uma ideia, um conceito e que todo mundo tivesse que aceitar como certo e acabamos aprisionando as pessoas com quem convivemos naquelas ideias e naqueles conceitos. Nós estamos falando aqui da caridade, da caridade de ouvir o outro, da caridade de entender o tempo do outro, de respeitar o tempo do outro, porque assim nós desejamos de também sermos respeitados. Nós temos que observar quantas vezes nas nossas ações nós somos muito mais intransigentes do que pacientes. Nós temos algumas verdades que nós trazemos e queremos que o outro entenda e haja conforme aqueles conceitos. Aquelas verdades que muitas vezes nós podemos dizer que são pontos de vista. Eu estou vendo por um ponto e muitas vezes a pessoa ainda não consegue enxergar por aquele ponto ou aquele ponto é um ponto só meu, que não é uma verdade. Hoje nós vivemos numa sociedade que não se preocupa muito com os sentimentos, as coisas fluem muito rápido, nós estamos pouco preocupados com o que o outro está sentindo. Nas nossas relações, muitas vezes as comunicações são muito truncadas porque nós falamos julgando, nós pedimos, nós pedimos, nós exigimos, nós não estamos preocupados com o que se passa no coração do outro. Muitas vezes esquecemos que ferir o outro, muitas vezes não fere a gente. Então fica aqui uma reflexão de que ser paciente, o Evangelho já nos convoca lá no início, é caridade, essa caridade mais difícil, e é uma caridade que começa conosco mesmos. Nós só podemos dar aquilo que nós estamos cheios, recheados para dar. Se nós temos muito amor, nós vamos dar muito amor. Se nós temos muita paciência, nós vamos ser pacientes. E temos que ser pacientes conosco mesmo. Mas como vivemos num mundo que cobra rapidez, num mundo globalizado, de muitas informações, eu vou perguntar para a Márcia, para que ela possa dar continuidade no nosso pensamento, como podemos ser paciente num mundo que nos cobra tanta rapidez, Márcia? E aí lembramos, né, amigo ouvinte, Denise, lembramos da mensagem do Cristo, quando ele diz viver no mundo sem ser do mundo. Como desenvolvermos a paciência num mundo com essas características que vêm nos cobrando uma aceleração. E o Evangelho nos traz, no terceiro parágrafo desse item, uma reflexão bastante interessante. A vida é difícil, bem o sei, constituindo-se de mil bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. E talvez essa seja a nossa maior dificuldade, né? Essa confiança verdadeira de que não há nada, nada, sem que esteja sobre o domínio do Pai. Tudo o que está sucedendo em nossas vidas, tudo o que está em nosso caminho, tem sempre uma proposta, está sempre a serviço de um aprendizado. E quando compreendemos isso, podemos desenvolver, sim, a paciência. A paciência não tem nada a ver, como o Denise muito bem colocou, com a conivência. Não é na paciência que nós vamos estar paralisados ou, de alguma forma, acomodados, esperando que alguém resolva por nós. Não, isso não é paciência. A paciência é exatamente quando compreendemos que tem a nossa parte no agir, mas que tem algo que vai além de nós na coordenação de tudo o que está acontecendo. A paciência no Cristo, a paciência em Deus, é a paciência que tem a confiança de saber que seja qual for a ação que tomarmos, ela tem um propósito, ela tem um porquê, e ela tem algo a ser conquistado que precisa, inclusive, do auxílio do Pai. Sozinho não conseguiremos. No livro, Jesus e o Evangelho, a luz da psicologia profunda, Joana de Ângeles, quando vai estudar o capítulo da paciência, ela nos traz exatamente a visão de paciência do homem Jesus, que talvez seja o nosso verdadeiro aprendizado, olharmos para esse espírito maior, esse espírito que conquistou a sua envergadura, sem dúvida nenhuma, por conta de todo o seu trajeto espiritual, chegando a governador planetário, mas tendo a vivência humana também como experiência. E quando ela diz, era um homem dotado de extrema paciência, por conhecer o passado das almas e prever o seu futuro, como resultado da conduta e do empenho a que se entreguem. Olha a visão de Jesus sobre nós. A visão do homem Jesus é a visão daquele que alcança os nossos limites, alcança as nossas dificuldades e sabe de onde viemos, mas também tem a certeza de onde iremos. Essa visão dá a ele a paciência de compreender o nosso caminhar ainda lento, ainda no esforço, ainda muitas das vezes titubiante. E ela diz que a paciência também pode ser considerada como a ciência da paz. A paciência, muitos de nós precisamos desenvolver a ciência da paz interna. Não é a paz externa, porque a paz externa vai ser exatamente o reflexo da nossa paz interna. Como sermos pacientes com o outro, com a natureza, com o mundo, com os desígnios de Deus, se não somos pacientes conosco? E Joana quando diz para a gente que a paciência também pode ser considerada como a ciência da paz, e por isso são bem-aventurados pacíficos aqueles que trabalham com método e confiança tranquila em favor da renovação do mundo e das suas criaturas, conseguindo ser chamados filhos de Deus que representam toda a paz. é entender a empreitada sem cobrar um rápido resultado. Talvez essa seja a nossa grande dificuldade, porque queremos respostas rápidas, queremos respostas rápidas de nós mesmos e daqueles que estão ao nosso redor. Agora, quando pensamos em tudo isso, quando pensamos nessa ciência da paz, e a doutrina espírita é a doutrina da autoreflexão, porque não adianta a gente pensar quem na nossa família não é assim? Não é assim que a gente vai aprender. Quem de nós está hoje no desenvolvimento dessa pacificação interna? E como, como, no mundo de provas e expiação, Denise, como conseguimos estar desenvolvendo a ciência da paz interna num mundo que nos convoca o tempo inteiro a julgar, a opinar, a duelar, dessa vez, mentalmente? Então, amigo, a Marcia fez uma pergunta que eu acho que em algum momento todos nós nos fazemos, né? Vivemos tantas situações difíceis quando nós estamos passando por alguma dificuldade, vamos pensar em alguma dificuldade recente, que cada um de nós passou com relação a alguém muito querido, a uma prova difícil com uma pessoa muito próxima de nós, aonde tivemos que ter uma dose muito maior de paciência e durante um longo período ou quem sabe aquela pessoa com quem nós convivemos que nós sabemos que a vida inteira nós tivemos que usar de uma dose muito maior de paciência. Nós vivemos num mundo de provas e expiações, nós sabemos disso, mas como é que isso acontece? Por que que essas provas nos são dadas? Se nós pensarmos na escola, o professor nos oferece a matéria. Tem alguns dias que a gente vai para a escola para estudar, para fazer revisão, para aprender uma matéria nova. Tem alguns dias que nós vamos fazer as provas. E é assim que funciona o planeta Terra. Nós já viemos com uma bagagem muito maior nessa encarnação. Nós temos dias que são dias de aprendizado, mas tem dias que nós realmente somos colocados em teste, em prova. E é nesse momento que nós temos que nos lembrar de todos os recursos que já temos de conhecimento, de sentimento para lidar com as adversidades, para podermos lidar com o outro. Nós não sabemos que nós não vamos mudar ninguém. Então, nós temos que mudar a nossa forma de encararmos a intransigência, a impaciência, a inconveniência, muitas vezes, das pessoas. Estamos apresentando Evangelho e Vida Márcia, então fale um pouco mais sobre a prática de Jesus diante de todas as adversidades que ele passou, de todas as dificuldades diante da exposição dos seus ensinamentos e aqueles que o recebiam com relação à paciência. Denise, na verdade, quando Joana nos traz uma nova visão do homem Jesus sobre a paciência, a visão de Jesus era uma visão de alcance aos limites daqueles que o cercavam, como é de alcance até hoje a todos nós. Quando ela diz, surge com a psicologia profunda uma nova imagem de Jesus, o homem que ama, que serve, que espera, que ensina e pacientemente intercede junto ao Pai por todos aqueles que estão na retaguarda. Exatamente como você falou na passagem que conhecemos do Calvário, quando Jesus diz, Senhor, perdoa-os, não sabem ainda o que fazem. É uma visão de alcance a longo prazo. É uma visão que ao mesmo tempo compreende, de certa forma, entristecido por verem em seus alunos que ainda não alcançaram a matéria, mas sabendo que ainda não sabem o que fazem, ou seja, um dia saberão. Essa visão do Cristo é a visão de paciência que nós, muitas das vezes, não conseguimos alcançar, mas uma paciência ativa, porque em nenhum momento, por ele acreditar que a gente ainda não alcançava, ele não ficou de braços cruzados esperando a nossa melhoria. Ele vem de forma incansável até os dias de hoje e, quiçá, em muitos e muitos anos, percebendo, acompanhando, motivando a cada um de nós nessas conquistas, porque a paciência é uma conquista individual, ela está ligada ao crescimento do indivíduo com as suas próprias conquistas, no alcance do seu mundo interno, no alcance, no domínio das suas más tendências, das suas dificuldades e, na verdade, na integração do ser como um todo, com o seu lado ainda obscuro, sombrio e o seu lado iluminado que todos nós temos. E Joana, nesse mesmo capítulo, diz, a paciência conquista individual através do esforço pela auto iluminação, pelo autoconhecimento e descoberta dos objetivos da existência, transforma-se em caridade de essencial significado quando direcionada aos que sofrem, ajudando-os com benignidade, trabalhando a resignação que dela também se deriva. Ou seja, o alcance da paciência individual é o alcance, como muito bem você colocou, da ferramenta do uso dessa pacificação para com aqueles que estão ao nosso redor. A paciência encoraja o ser, diz Joana, porque o ajuda a enfrentar quaisquer situações tomado pela ciência da paz. E vamos recapitular em nosso dia a dia as vezes que a paciência nos serviu de sustentação para enfrentarmos um momento mais difícil. Quantas vezes nos perdemos numa situação difícil porque nos perdemos de nós mesmo na impaciência? É nessa impaciência que perdemos muitas das vezes até o desafio e a direção a tomar porque não sabemos para onde seguir. Tamanha nossa confusão interna emocional quando ficamos assim. Só que no exercício diário dessa pacificação vamos compreendendo e não nos cobrando a excelência da paciência mas vamos compreendendo que isso é um caminho é uma conquista diária e que nós precisamos alcançá-la. E Jesus que vem nos oferecendo pacientemente essa espera pela nossa evolução até hoje e que vai continuar pacientemente nos oferecendo Joana diz a sua proposta não era para que se fuja deste mundo enfermo de sociedade empobrecida moralmente mas para que se consiga curar a doença com a conquista da saúde para cada membro do planeta e haja enriquecimento moral de todas as criaturas membros do organismo social tal cometimento é um grave desafio que somente os espíritos pacientes irão conseguir e por isso serão chamados filhos de Deus filhos de Deus por que né Denise o que o que nos torna filhos de Deus quando compreendemos esse estado de paciência esse estado de compreensão esse caminho a perseguir então Márcia a gente percebe né que esse valor a paciência ela está contida em cada detalhe da elaboração desse universo de cada etapa a formiga a abelha todos os insetos constrói suas casas com paciência e ordem esse trechinho está numa página de Joana de Ângeles chamada paciência dinâmica e que ela diz que os pássaros em geral fazem-no da mesma forma letra a letra surge o livro nota a nota estua a sinfonia sem pressa com ritmo a vida se agiganta por que que temos tanta pressa se a natureza criação de Deus nos dá sempre esse recado que nós temos que ter paciência para alcançar patamares mais difíceis quanto maior dificuldade se apresenta maior dose de tolerância maior dose de paciência Joana ainda diz que a paciência é reflexo luminoso da fé sem a qual não se mantém elas caminham juntas paciência e fé se nós temos certeza de que tudo está certo no tempo certo que as coisas acontecem de forma sempre para o nosso benefício por que que aquele momento de ingratidão aquele momento de intolerância pode trazer para nós tanto de sabor tanto desequilíbrio nesses momentos nós temos que nos lembrar desses ensinamentos e para fecharmos vamos deixar aqui um trechinho de Joana nos dizendo que a verdadeira paciência é uma atitude dinâmica perante os acontecimentos não imobilizando o indivíduo antes mantendo íntegro no dever vigilante na ação dedicado no compromisso será que eu tenho sido realmente dedicado no compromisso que eu sei porque eu trago na minha consciência perante a vida perante Deus eu tenho realmente cumprido com a minha tarefa da melhor maneira possível essa é a reflexão do desafio da paciência que hoje eu e a Márcia trazemos para vocês que os nossos corações possam sempre estar reunidos nossas mentes em vibrações de alegria de gratidão para trazermos esse bem-estar que a paciência nos traz esse bem-estar físico e mental e eu vou deixar com a Márcia a palavrinha final para encerrarmos aqui o nosso estudo e é desafio mesmo Denise desafio porque é quase remar contra uma maré a busca dessa pacificação porque hoje estamos hiperestimulados sejam por todas as demandas externas de compromissos sejam por todas as cobranças inclusive internas de excelência de sucesso de prosperidade que muitas das vezes tomamos de forma equivocada como resolvermos tudo adquirirmos tudo buscarmos tudo ao mesmo tempo e com isso sem dúvida nenhuma nos afastamos dessa pacificação desse exercício de olhar a nós e ao outro desse exercício de captar aquilo que é a nossa necessidade a necessidade de quem está ao nosso redor na verdade desse exercício de desenvolvermos em nós a ciência da paz a ciência da paz no falar a ciência da paz no agir no pensar nos comportarmos conosco com os outros e com toda a nossa natureza que clama hoje em dia pelo nosso olhar diferenciado e muito mais amoroso com ela que possamos desenvolver essa ciência da paz em nossos corações e assim sermos agentes multiplicadores de uma paciência ao nosso redor A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro Obrigado.